Eu sou a Daniela, eu vim para o Fórum Social Temático com um projeto da Comunidade Transparência Hacker, que é o ônibus hacker. Então a gente desceu com cerca de 20 pessoas de São Paulo até Porto Alegre num ônibus que tem a proposta de ser um ônibus interconectado, mas principalmente de ser um ônibus construído com uma lógica hacker, com uma lógica de autonomia, de liberdade. E esse projeto é bacana porque ele também tem a ver com política, ele tem a ver com transparência e eu acho que tem tudo a ver com o processo tanto desse fórum quanto da Rio+, a gente conseguir abrir um pouco os códigos dos processos políticos, aplicar as mesmas lógicas que a gente aplicou para a tecnologia tantas vezes, para a política e para as formas como a gente se organiza em torno de coisas de interesse público. Então é mais ou menos essa a ideia de trazer ônibus hacker para cá e eu acho que é isso que a gente pretende fazer agora para a Rio+, também. Acho que a gente tem que ajudar a construir um evento que seja muito mais aberto, que não fale para dentro de uma bolha, que consiga agregar gente de fora usando informação como um gancho importante para isso e que seja construído numa lógica bem autônoma e bem de rede. Obrigado. Obrigado.